As músicas é bem, né, bem concentração que você até dói o coração seu. É a mesma coisa do texto que eu não fazia, né. Coisa que você tá lembrando, tá. Você tá lembrando que tem que fazer, tem que pensar, você não tem que pecar. Muito você sabe, né, como que é, não precisa muito você andar brigando com os outros, andar, coisa, tudo aquilo ali vem, né. É o que eu tava falando lá em casa, né, essa vez pedindo as regras, quando eu puxo, eu não vou deixar. Vem ver, vem ver, vem ver o que eu tô falando na mesa, pode estar aqui, é triste. Tia, coloca o palmeiro, tia. Coloca aí, tia. Tá saindo, tá saindo, avipó. Tá saindo. Vem ver aqui, qual que é o amendoim doce. Tem lugar aqui, ó. Tem lugar aqui, ó, bachada. Aqui tem lugar, ó. Viu, ó, todo lugar, tia. Eu não gosto muito de falar em público, mas é interessante saber o que tá acontecendo, né. Por iniciativa do pessoal do JICT Cultural, né, tivemos uma ideia de, durante uma noite do mês, promover um cinema na praça. E aí, nós procuramos o SESC, e eles têm um projeto do comunitário, que tem mais ou menos como foco, né, atender a solicitação, as solicitações culturais da cidade. O projeto vai ser chamado Cinema na Praça, todas as terceiras terças do mês, se não chover. E se realmente o público continuar nos prestigiando, como hoje. Precisamos do público, claro, né. Nós fazemos isso aqui, são para as pessoas. E, primeiro, quero agradecer a presença de todos. E chamar aqui os representantes do SESC, Paranaguá, para falar um pouquinho do projeto deles. Faça a favor, Marcela. Boa noite, obrigada pela presença. Esse projeto é uma ação comunitária, da ação social do SESC, que é uma parceria da ação social com a cultura. Então, os filmes exibidos são do acervo do Cine SESC. O Cine SESC é um projeto do SESC Nacional, e a gente tem sessões periódicas no Paranaguá. E esse projeto da ação comunitária, o projeto em si, chama Mostra Itinerante de Cinema, que acontece nos municípios de abrangência do SESC, que o SESC Paranaguá tem de Morreto, Santonina e Guarqueçaba. Então, mais uma vez, obrigada. É muito bom poder estar exibindo bons filmes para pessoas que querem assistir. E até a próxima terça-feira de julho, que acho que já vai estar acontecendo no meio do festival. Acho que a gente vai acabar conseguindo casar as duas coisas. Então, obrigada, bom filme. Agradecer a Cátia. Está dando uma olhada aqui hoje. Vocês vão montar um comércio aqui, é? Vai ser um mercado, parecido com o que tinha antes. Que maravilha. Tomada que dê certo. Meu nome é Edisseu. Eu moro aqui do lado. Prazer. Boa sorte para vocês. Boa sorte para vocês. Boa sorte para vocês. Boa sorte para vocês. Tchau, tchau Tchau